Me chamo Jumara Cunha, tenho 31 anos de idade, sou moradora do Complexo Vela Jamaré, sou coordenadora geral, estou na coordenação geral do Grupo Conexão G, que é um grupo que trabalha em prol da população LGBT de favelas. Pensando na perspectiva de vida da população na qual eu represento, eu diria que a maior perspectiva é a deixe-me existir, é a existência. Não dá para se pensar em avanço como a questão da adoção, que eu acho que é um super avanço, mas ainda assim, dentro dos territórios de favela, é preciso se garantir a vida, a sobrevivência. A gente precisa ser olhado como seres humanos, igual você, eu quero respeito, eu preciso existir nesse território, eu preciso existir dentro dessa sociedade, sociedade que a todo momento diz que eu não presto, que eu não devo existir, e cria vários estereótipos negativos sobre a minha pessoa, sabe? Ser transexual, ser travesti, ser gay, ser lésbica dentro de um espaço de favela, é você levantar todos os dias e falar assim, hoje eu preciso me manter viva, preciso trabalhar, hoje eu preciso buscar a escolaridade. A gente tem um programa aqui no Rio de Janeiro, que é o programa Rio Simão Subir, de oito anos de trabalho, em nenhum momento vai pensar em ações voltadas para a sua população, isso é muito triste, porque nesses espaços também existem pessoas, sabe? Então é por isso que eu digo assim, deixe-me existir. O cenário é bem opressor, né? Porque existe dentro das favelas uma regra, né? Você aceita os gays, mas porque se veste de homem, você aceita as lésbicas, né? Porque são dois fetiches, é um fetiche, porque vê duas mulheres se beijando para o homem, aquilo ali é ódio, mas quando você vê uma travesti, né? Porque dentro das favelas, o que acontece? A ausência desse estado faz com que as igrejas evangélicas, elas se proliferem dentro desse espaço. Então elas vão criando esses dogmas e vão introduzindo nesses indivíduos. E aí começa a criar-se exércitos de Cristo, né? Então quando você tem uma travesti que se veste completamente como mulher, né? Vejamos que ela não quer ser mulher, ela só se identifica com a questão de mulher. Ela sabe que gerar, ela não vai gerar. E as pessoas se perguntam muito isso. Mas vocês querem ser mulher, quer gerar filho? Não, gente, ninguém quer gerar filho. Nós somos quem somos e sabemos muito bem. A termologia travesti transexual na mente do homem, né? Já é uma questão de só sexo. Nós somos utilizados e vistos só para sexo. Né? A gente, no Facebook, nos canais sociais, as pessoas adicionam a gente. Ai, vamos dar uma coisa... Gente, a gente é mais do que isso, sabe? A gente tá dando trabalho. Tá se prostituindo aonde? Não, não tô me prostituindo. Tô no trabalho, a gente faz parte de uma ONG e tal, tal. As pessoas vêm aqui, buscam voto, a gente vota, faz o que faz. E depois as pessoas esquecem, sabe? E aí a favela é tida por esse caminho da militarização, que só a segurança pública vai resolver. Mas aí você pensa na escolaridade, não existe. Você pensa um centro de referência para a população de vida, não existe. E entre outros canais governamentais que poderiam ser implementados dentro do território de favela, e que não são, sabe? Então, assim, apesar de não acreditar mais nesse sistema, né? E eu tenho o que falar, porque, assim, se cria-se muita roda, se cria-se muitas reuniões, diz que aquilo, efetivamente, nada é construído. Né? Então, são várias promessas que são feitas, feitas, feitas. Tanto é a reunião que nós estudamos com a secretária. Isso é notório, o descaso dela com a nossa população, de travestis, transexuais e LGBTs de favela. O descaso. Ali ela diz, tem direito, mas vocês não podem acessar. Para mim aquilo ali foi claro. Ela quis dizer isso. Porque com uma carta que a gente levou, com aquelas demandas, e ela falar que não existe demanda nesse espaço, é muito surreal. Então, assim, eu acho que o primeiro caminho de resistência é existir. Se fortalecer, se organizar para existir, para depois ocupar esses espaços.